É, a partir de hoje, os portões do recinto Clibas de Almeida Prado em Arassatuba, olha só, serão abertos, pessoal, mais cedo para que a população possa visitar a Expo 2019. Nos dias 10, 11 e 12, das 2 às 5 da tarde, o público terá acesso ao recinto sem a cobrança de ingressos. Além disso, a Expo Arassatuba também tem um espaço especial para a solidariedade. Hoje o ingresso é um quilo de alimento não perecível e quem agita a galera é a dupla sertaneja Luiz Henrique Léo. Essa paixão maltrata, mas eu sinto a sua falta e pareço idiota, vou bater na sua porta, um dia a revolta me consome, eu te vejo, dou minha volta. Essa é a 18ª vez que a Expo tem uma noite solidária. A dupla sertaneja que se apresenta pela terceira vez no evento promete colocar todo mundo para dançar. A apresentação começa às 9h30 da noite.